Podes levantar a sua befeca também? Eu levo este banquinho daqui. E ficamos com um só. Ana Sofia, o banco é teu. É meu? Quando é que a música para mesmo? O André acabou de perguntar como é que a música para mesmo. O André pode estirar. Ficas na segunda posição. Aliás, ficas na terceira. Mas já voltamos, está bem? Muito bem, é nossa. Joana. A Joana fica na primeira posição. O André fica na terceira. Ainda está vendada. Esqueceu-se. Espera, ajuda-me. Então vamos nos colocar aqui por ordem. André, vem para aqui. Espera, espera, espera. Podes, claro que sim. Bem, o rapaz que deu o nó aqui tem aqui um assunto para resolver. Vamos andando? Devagarinho. Vamos andando devagarinho. Faltam.